Oi galera, aqui quem fala é o Matemorgue e hoje eu estou trazendo esse vídeo no meu nosso canal e antes de começar esse vídeo eu vou se inscrevendo aqui no canal porque se me dá notificação e se inscreve, rumo a 50 inscritos galera, antes de começar, você já fez isso, né, pra nós bater 50 inscritos galera, a gente vai fazer um vídeo com o Xamane e o Filho do Flávio no Instagram então, assiste esse vídeo até o final e pode do Henrique Dalemos, é o Filho do Fagner, beleza galera, é o Filho do Fagner aqui ó, e vamos tentar ligar pra ele, vamos ver se ele vai responder a nós, beleza? Cadê? Eu vou mandar um oi galera, vamos tentar mandar um oi aqui pra ele eu mandei um oi galera, eu mandei um oi pra ele aqui galera, agora eu venho aqui vamos ligar, vamos ligar vamos ligar galera ó, ele, tipo, eu acho que ele não quer atender, mas eu vou galera, ele tá aí? entrando em contato entrando em contato, galera, eu quero muito like nesse vídeo olha, ele quer cancelar, mas galera, vamos tentar ligar pra, tipo, outro youtuber, um youtuber, vamos tentar falar com... vamos ligar pro resende galera, que eu falei no outro vídeo, que eu ia ligar pro resendível vamos ligar pro resende aqui galera, resende vamos tentar aqui galera vou mandar um oi pra ele também deixa eu mandar um oi galera não deu oi agora vamos tentar o resende aqui não vai de jeito nenhum então vamos, qual não pode ser mais? portugal, vamos tentar o portugal mas o problema é que ele é dos estados unidos vamos tentar o leo da hornet o leo da hornet galera, eu procurei aqui o leo ruiz o nome dele é yt galera, se não dá certo aqui eu vou ligar pro... eu vou ligar pro boquinha galera eu vou ligar pro boquinha, um amigo dele e se não der aqui, já vou encerrar o vídeo não tem que tá ligado aqui? hum, nada mano será que não vai ter nenhum? vamos entrar em contato com o boquinha galera com o boquinha ele tá aqui em São Paulo galera vamos entrar em contato aqui galera ele já tá aqui mensagem galera aqui ó, vou mandar um oi pra ele vou ligar, vou ligar mano, não tá dando certo mas então galera esse foi o vídeo espero que vocês gostem fui! tchau